Eu acredito que ter um canal que traga pessoas como as que eu vi aqui hoje em outros programas é muito importante para quem está buscando informação poder ser impactado por isso. Eu consumo muito conteúdo desse tipo e para mim é inspirador ouvir as histórias de outras pessoas e eu acho que faz parte de uma mudança que a gente está vivendo e acho que ter um canal falando sobre isso é um ponto importante. Ter um canal é uma mudança do mundo. Vamos falar de tecnologia, falar qual o espaço que a gente teria, dar voz para a tecnologia, dar voz para mulheres na tecnologia, voz para mulheres empreendedoras, empreendedoras com tecnologia. Quando que a gente teria essa voz que chegasse para tantas pessoas? A gente não teria essa capacidade de levar toda a informação que a gente tem guardada com a gente para uma quantidade enorme de pessoas como uma TV tem. A TV ainda é um meio de melhor de informação, de divulgação. Então ter um canal é muito importante. Eu acho que é fantástico porque a gente precisa dos veículos de comunicação mostrando coisas positivas sobre Santa Catarina, sobre o Brasil e que estimule novos empreendedores, pessoas que às vezes têm ideia e não sabem por onde começar, pode ser um ponto de partida. E pessoas que já estão ali atuando, já têm as suas empresas, compartilhem ideias, compartilhem oportunidades, se estabeleça ali uma rede de contatos, com certeza. Isso é importante para quem está participando do programa, para quem está começando um negócio, para quem tem uma ideia que às vezes acha que não consegue, de repente já vai surgir ali uma oportunidade. Então com certeza acho que é algo fundamental e que vai ter um peso enorme no desenvolvimento das pessoas, dos profissionais, dos empreendedores e no final de Santa Catarina e do país.